Salve galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Olha rapaz, o volume do game tá no alto. Galera é o seguinte, tamo aqui pra mais um vídeo, pra comentar aqui um pouco sobre a próxima atualização do World Truck. Cê tá doido, o jogo tá precisando de atualização, viu o dinâmico? Ah, deixa o jogo abandonado mesmo, né? Olha aí, tamo de axo. Galera é o seguinte, uma das novidades, né? Lógico, que eu tô trazendo aqui pra vocês, que é o que? Pro World Truck, né? Algumas novidades aí que estão faltando, vindo pro game, tá? Que é novidades bem importantes mesmo. O jogo está em falta, né? É o que? É a nova, novos caminhões, né? Novos caminhões, no caso, tipo, como saiu a atualização lá pro... É o nome do jogo, o Drive Jobs, né? Cês notou que eu tô saindo toda errada aqui no GPS? Esse que é foda do cara ser matuto e vim pra dentro de uma cidade grande, igual a São Paulo, a gente só faz no Nordeste, né? Aí nós vim pra uma cidade grande dessa aí, que a gente se perde tudo. Dirigir aqui dentro de São Paulo aqui desse problema, ó. Ó pra aí, ó que nós arrumou pra cabeça. Eita, bacana! Bora acelerar. Vamos carregado aqui em busca ali do Ceará da Gaia, né? Carregado de álcool. E vamos lá, galera, é o seguinte, como eu tava falando pra vocês, saiu aí a atualização lá do Drive Jobs, né? Que veio com o caminhão novo, né? Que foi o caminhão do dia? Foi a Scania, né? Por acaso você mora em uma caverna, o que veio aí, de novo, foi uma Scania, tá? De diferentão, de caminhão, foi uma Scania. Prevejo que na próxima atualização do World Truck, venha a Scania, tá certo? Venha a Scaniazinha aí pra ele, trocando aquela que já tem no game, que é uma Scania feia pra Dedéu, né? Você tá doido ali? Ali é feio, viu? E eu sou feio, mas ali nasceu pra me salvar. E tipo assim, galera, tá faltando sim uma atualização no game. Tanto aqui quanto no World Bus, inclusive. O World Bus tá abandonado, tá? Então tá precisando de atualização, alguma coisa nova pra lá, tá? Algum ônibus, não sei. Mas aqui no World Truck tá precisando de atualização, de fazer umas melhorias. Tá precisando muito fazer umas melhorias no game. Arrumar alguns sistemas, que eu vejo que é bem importante, bem crucial. Eu tô na contramão aqui, caso vocês não notou, né? Que é bem crucial aí pro game, tá certo? Tipo assim, galera, o pessoal fica pedindo, ah, traz veículo, traz mais cidade, traz mais não sei isso, não sei aquilo. Só que assim, galera, cada jogo a gente tem que ver o propósito dele, entendeu? Tipo aqui, o World Truck é mais pra viagem, mais pra ir pra local longe, né? Já vi gente aqui pedindo um carro, traz uma caminhonete pro do World Truck, traz uma Hilux, isso aqui. Não, cara, não combina com o game, tá? Não combina com o game que o nome é World Truck, não é Drive Jobs. Drive Jobs. Faz umas melhorias, traz alguns recursos novos que tá em falta, tá certo? Que é tipo, o curso ali de sujar o caminhão, tá em falta, né? Faz anos e anos e anos que nós estamos esperando esse tal recurso de sujar o caminhão, tal melhoria disso e aquilo e nada até a data presente de hoje, né? Até a data de 1º de 2011 de 2024, nada ainda. Então, estamos no aguardo, né? Quem sabe um dia sai, né? Perder no meio do caminho de lá até cá. E tipo assim, galera, uma das melhores também que tinha que ter nesse Axel, né? Ele é bonitinho, sabe? Só que tem que dar uma melhoradazinha nele, refazer uma modelagem, né? Ele é bem show de bola, inclusive nos Rebox também. Fazer uma, refazer a modelagem deles ficaria bem, bem top mesmo. Passei da entrada de novo, velho. Eu não acredito nisso. Eita, doidinho, velho. O cara não é motorista não, o cara é um mal profissional, velho. Vou pegar dessa, né? Bora olhar ali nas placas, né? Que o GPS do jogo é mais confuso do que tudo. Eu já sou meio confuso, galera. Aí eu pego um jogo que me atrapalha tudo, né? Belo Horizonte, São Paulo, retorno. Entendi, entendi. Então a gente tem que pegar sentido BH mesmo. BH nós. E tipo assim, galera, tá faltando também. É o que eu falo direto. Tinha que trazer um sistema aí de você poder estar meio que mudando o horário do jogo enquanto joga, sabe? Nada de mais, tira o realismo. Claro, velho. Deixa só a opção lá de mudar. Só pra gente... Eu tava cá embaixo, você notou? Eu fui parar lá em cima. Uma opção só pra gente mudar, só pra gente tirar umas fotos. Colocar um realismo a mais no game, entendeu? O cara aí é show de bola. Igual aqui, ó. Vou tirar uma print aqui. Salvar aqui o jogo. Pronto, tirou a print. Salvou lá na pasta. Um recursozinho aí de tipo, na hora que for tirar a print, você pode mudar o horário, pode mudar o ângulo da foto, entendeu? Igual lá no Truque Zero Up 3. Ela é top. A opção também de abrir o vidro, né? As janelas do caminhão. Abrir o vidro fica meio estranho. Abrir a janela do caminhão. Tá faltando essas animações aí, né? São coisas básicas, galera. Que deixa o jogo mais realista, mais agradável de se jogar, entendeu? Uma acústica melhor. Fica bem top. Lógico, essas coisas, galera. Demanda tempo, né? Não é da noite pro dia que vai ser feito, entendeu? É algo que fica show de bola quando é bem caprichado e bem feitozinho. Ah, mas tal jogo tá vindo agora, tá tendo isso. Lógico. O jogo já tá sendo feito. Pode vir com isso. Agora um jogo que já tá no mercado há um bom tempo. Pra fazer isso, demanda tempo. Ainda mais aqui no World Truck. É muito caminhão, entendeu? Aí tem que fazer em todos os caminhões aí. Demanda tempo e demora. Aí é complicado pra todo mundo mesmo. É normal, eu entendo. Por isso que não tem acessório pra todos os caminhões do jogo. Por causa disso aí. É vários caminhões. Não veio o sistema quando lançou. Aí pra colocar depois fica um pouco mais complicado mesmo. Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrando aqui o vídeo. Tá com a minha garganta, garganta pro espaço. Tá certo? Tamo junto aí. Se inscreve no canal. Deixa sua opinião aí embaixo. Sua dica. Sua sugestão aí do... Pra próxima atualização do World Truck, entendeu? Vai ajudar nóis demais. É isso aí. Valeu, falou e é nóis.